Também na praia, os jacistas da Ilha de Santiago fizeram esta segunda-feira uma manifestação para reivindicar a atualização dos preços dos diferentes percursos de e para o interior da ilha. Afirmam que já tentaram resolver esta questão junto das autoridades, mas sem sucesso, por isso optaram pela manifestação. Platô, achada de Santo António, Quebra Canela e Sucupira, foi o percurso feito pelos jacistas para reivindicar a atualização dos preços de aço, que ainda é uma situação pendente. Com a subida do preço do combustível, a situação torna ainda mais complexa, afirmam. Numa atualização dos preços, criaram um grande constrangimento, vamos dizer, ao nosso turismo-chefe de família. Se o governo Tátia, Amelib, subir, Turcusa, vamos dizer que não é capaz de subir no preço da tarifa de transporte interurbano, não está a pergunta que ele é para nós. Se a arma está afirmando, ele é que tem capacidade. Esta torna afirmando, não é que está atualizado. Então a arma só está atuando, o presidente só está atuando. Imagina, o combustível já subiu, o óleo para trocar na cara já subiu, e por forma, a manutenção de carro tudo já subiu. Há uma área com três segundos, o bem, a ver o tempo vazio, o bem, põe milho escuro, que até chega nem de combustível. Há um milho de combustível, pode ficar com dois segundos, por forma, a qual é o patrão que vai fazer manutenção de carro, como se que está ganhando. A mão do tempo de família, imagina, a gente pode imaginar, canto condutor se ia tomar o carro, esse tempo ali para morrer, que é ter condições, e o patrão que tira condições de ter carro na strada. Na situação que nós estamos ali, nós estamos em situação complicada. Ainda o nosso proprietário de taxa, de IAS, nós temos rendimento daquele trabalho ali, combustível, tudo que já subiu, na calvete já não, mas tudo que já subiu, mas na pressa de IAS, que subiram. Sublinharam ainda que há muito tempo que estão tentando resolver esta questão junto das autoridades competentes, mas sem sucesso. Pelo que se não conseguirem o seu objetivo, prometem realizar mais manifestações nos próximos dias. A ideia era uma parragem em frente ao Palácio do Governo, mas foram impedidos pela polícia, que não deu qualquer justificativa. a ideia era uma parragem em frente ao Palácio do Governo, mas foi uma parragem em frente ao que está em frente ao Palácio do Governo. A partir do Palácio do Governo, mas foi uma parragem em frente ao Palácio do Governo, mas foi um lado que está em frente ao Palácio do Governo. Obrigado.